Meninas, o vídeo de hoje é o laço Milfaces Duplo. Eu fiz ele na cor lilás com rosa bebê. Para fazer esse laço, vocês vão precisar de linha e agulha, pistola de cola quente, da máquina de cortar fita, da pinça, de oito prendedores de papel, da fita número 9, essa aqui, e também de um pedaço para acabamento dessa, número 5. Você vai marcar 20 centímetros a fita, para que eu peguei a rosa bebê. Você precisa de quatro pedaços para cada cor. Quatro pedaços no tom rosa e quatro pedaços no tom lilás. Aqui eu já cortei os quatro pedaços lilás e os quatro rosas. Agora, você vai pegar, vai fazer como você iguala as pontas, acerta, e prende. Vai fazer a mesma coisa com o rosa. Com todas as peças. O lilás e o rosa. Prende. Aqui eu já dobrei todas as peças, agora você vai organizar para você fazer a outra parte, que é a parte mais complicada. Aí você põe o lilás dentro do rosa. Aqui a mesma coisa, sendo que você vai pôr assim. Rosa encontrando com rosa. Aqui, aqui, você vai soltar essa parte, vai vir aqui, vai pôr essa partezinha aqui dentro, junto, e vai prender. Vai pegar essa parte, também vai soltar, e vai delicadamente fazer isso aqui, dos dois lados. E prende. Vai fazer isso em todas as peças. calma, me confundi. Primeiro aqui. Solta, passa o lilás aqui por dentro, ele fica totalmente por dentro do rosa. Acerta a pontinha, e prende de volta. Agora você vem para o outro lado, ajusta aqui, acerta a pontinha direitinho. Do outro lado também. Essa é a partezinha mais complicada, mas dá para fazer tranquilo. você vai fazer em todas as peças. Já fiz todas as partes, agora você vai posicionar a rosa com rosa, rosa com rosa, e aqui o rosa vai ficar no meio. E aí você franze, você pega essa peça, depois essa, essa e essa. Pegar a linha e a agulha, e vamos começar a franzir. Aqui, se a pontinha não tiver igualada, você iguala. dos dois lados. Vai pegar essa pontinha aqui, tem que pegar tanto em cima, quanto embaixo. E vai começar a franzir. aqui também tem que ver se está igualadinha. Também tem que pegar a pontinha. Aqui a mesma coisa. também tem que pegar a pontinha. E agora você franze as outras partes. Aqui eu já franzei as quatro partes. Vai ficar assim. Agora você já posiciona o formato do laço para fechar e já ir moldando. Vou fazer uma diferença na linha aqui. Mas já resolvi. pode apertar bem, para fechar bem. Faz o arremate. as três voltinhas na agulha, as três voltinhas na agulha, como sempre. Agora está aqui. Agora essa parte aqui que vai ficar para baixo, você já... já deixa. Agora você vai modelar o laço. Você já deixa ele... meio que amassadinho. porque a parte que vai aparecer é a outra... o outro lado. Essa parte de moldar ele é meio complicadinha, mas pode deixar que dá certo. Você vai arrumando. Essa parte aqui, coincidentemente, elas se encontram em todas as quatro partes. Pronto. Já está praticamente moldado. Agora eu vou escolher qual lado que eu quero que fique para dentro e para fora. Se eu tiver com a faixa ali lá, se eu quiser a parte lilás para dentro, eu colo assim. Como eu quero a parte rosa, eu vou pegar uma meia aqui já selada. Eu já ensinei vocês como selar. Eu vou posicionar assim. A parte rosa no meio. Vou pegar aqui um pedaço da fita número 5. Vou dobrar o meio. E você lá. Aqui, ó. 9 centímetros. Desculpa, não está dando para ver direito. E aí você vai fazer o acabamento. Da maneira que eu ensinei. Sempre com cuidado para não deixar excesso de cola. Trabalhar sempre com o bico da pistola limpinho. Isso faz uma grande diferença o acabamento. Agora, enquanto você cola ela na faixa, ele já perdeu o formato de novo. É só você vir aqui e arrumar. Mas eu não vou arrumar ainda, porque eu ainda vou colar essa manta aqui. Então, vou deixar para arrumar de uma vez. Com muito cuidado, você vai passar cola só no meio. Vai prender bem, porque isso aqui que vai garantir é que ele vai colar enquanto a cola está derretida. Pronto. Agora é só acabar de moldar mais um toquezinho. Está pronto. Mais um laço. Eu fiz ele no lilás com rosa para que ficasse mais fácil de fazer a... de juntar as duas peças. Mas eu fiz ele também todo vermelho. Se você não quiser, de duas cores, todo vermelho. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e aguarde que em breve tem mais. Como vocês pediram para que eu fizesse flores também, o próximo vídeo será essa flor.